Os defensores da redução da maioridade penal argumentam que a criminalidade vai diminuir se a lei tratar os jovens infratores como adultos. Professora, qual seria o verdadeiro impacto dessa redução da maioridade penal? Gente, dentro de tudo que eu já falei aqui da questão da Constituição, do Estatuto e da Convenção Internacional de Produção aos Direitos Humanos, aprovada em 1989, que vem pela primeira vez, depois de 500 anos de história, de exploração, do reconhecimento, da aceitação legal, embora tivesse legislações como o Código de 27, o novo Código de Menor, que era assim o tempo, de 1979, tinha pode, tinha uma legislação, mas era muito direcionada para os pobres. Agora o Estatuto do Vazino é para todos, não é? Todos são seus pobres. Então, a questão da redução da maioridade penal, ela está dentro desse processo, digamos, porque se temos adolescentes hoje cometer atos infracionais, eles foram historicamente conhecidos como existindo na criminalidade. São perigosos, porque a infância pobre e adolescente foram sempre tratadas dessa forma. Então, como eu disse antes, infância roubada, adolescência não protegida, vai resultar no adolescente cometendo atos infracionais. Eu não digo, a gente não pode mais pelo Estatuto chamar menor, menor infrator, acabou o termo. Menor infrator era antes do Estatuto, não tem. Tudo que era, o Estatuto era tudo algo menor, era menor filho dos pobres, ele é menor, o sujeito menor. Então, tratou ele como menor, trobadinha, pivete, tudo para ele é menor. Até os códigos, era o código de menores de 1927 e o código de menor, que só reforçou a doutrina da situação do menor irregular. Da situação irregular do menor. Então, o código, ao invés de dizer, olha, nós vamos cuidar, reconhecer você como sujeito, não colocou esse menor, pobre, como ele estando em situação irregular. Então, a doutrina da situação irregular, para se referir aos adolescentes pobres, foi perversa. Isso foi instituído legalmente pelo código de 79 e só reforçou o de 1927. Então, nessa cultura construída, e que foi tratada sempre dessa forma, foi fácil para o nosso parlamentar agora, o nosso Congresso, que vem seis anos do Estatuto. Olha, o Estatuto foi aprovado em 1990. Em 1996, nove e meio, em 1996, já tinha um projeto de lei na Câmara dos Deputados, à época, os que estavam lá, tem muitos deles que estão hoje de novo. Colocaram o primeiro imenso parlamentar para a redução da maioridade penal. Então, não é algo recente, não. A ideia de criminalizar, de colocar na cadeia da redução da maioridade penal, é colocar pobres e negros na cadeia. Pelo envolvimento de um ato infracional cometido. Muitas vezes, eu roubei minha carteira, bati. Meu filho vinha do gel, do motivo. A infância roubada e a adolescência roubada faz com que eu, impulsionada pelo cidadão consumidor, que o sistema capitalista impõe para toda juventude. Ele não está na televisão dizendo, olha, só você pode. Está dizendo, olha o pênis, olha o celular. Compre, 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 compre. E eu olho ao meu redor, como eu vou comprar? Minha mãe é desempregada ou no trabalho precarizado? Uma empregada doméstica que assume e é chefe da casa. Assume tudo. Meu pai vive no mundo das drogas, ou é alcoólico. É um trabalhador, nem é alcoólico, é apenas um trabalhador. Mas vive num mundo precarizado, de escate, vendendo coisas, vive no trabalho informal. Que mal dá para pagar as contas e pagar o barco e mudar a comida. Nunca que vai poder me dar esse aparelhozinho aqui, última geração. Então, só me resta. Não vem para toda juventude. É juventude que difere o adolescente, a infância e a descoberta. Descoberta, ali, da sua genitália, até dos cérebros, dos afetos. A adolescência, ela muda com a puberdade? Muda. O desenho agora, a sexualidade, viciada, desejada, querendo, vem também para todos. Não só vem para a classe média. O desejo de se tornar bonito, o desejo de desejar, o desejo de viciar a sexualidade, vem para o adolescente que mora na favela, é negro. Vem para todos. Agora, como eu vou vivenciar isso de forma que eu possa atrair, que eu possa vivenciar, desejar o consumo daquilo, das inquietações? Todos vivenciam. Porque apenas em um determinado segmento é assegurado alguns sonhos e desejos, os materiais, para que eu possa realizar, inclusive, esses desejos de afetividade, de comprar, de me vestir, de me tornar um sujeito bonito, o papel e tudo. Então, se eu não tenho isso, o objetivo é que a sociedade capitalista produz, o cidadão consumidor, o deputado. Eu tenho isso aqui, daqui a pouco não é o G, mais não. Esse aqui vai se tornar alguma coisa e eu quero mais não, quero outro. Mas isso aqui ainda é outro. Mas a gente vai produzindo, a gente nem se dá conta. Porque a gente também abandona e vai. Porque ele produz isso. Se produz, produz o pessoal, porque a televisão está em todos os espaços. Então, para as classes pobres, só resta uma coisa. Aí entra para o mundo da criminalidade. Para cometer atos infracionais. Para roubar seu celular, roubar o sapatelo, venda o motivo, venda o gel, venda o seu... Ei, desce aí. Levanta o pezinho, passa tudo. Passa relógio, passa tudo. E depois a imprensa diz, olha, como o jovem de Maria, de Marlene, a juventude, ela perdeu o jovem menino que tinha apenas 14 anos e vai falar do meu filho que perdeu a vida. Mas não vai falar do menino de 14 anos que estava bombado pela droga e cuja mãe já perdeu ele desde que tinha 5 anos, para a rua. E quando você vai para a rua, a mãe pede o filho para o humano das drogas. Pede porque ele está na rua, ele se torna presa fácil para as drogas. E hoje, infelizmente, o mundo das drogas está matando jovens de todas as classes. Mas eu diria que da periferia se torna ele a presa fácil para se tornar aviãozinho, não é? Para o tráfego. Ele é consumidor e acaba se tornando utilizado para o aviãozinho, infelizmente. Então a gente vê como isso implica. Então ele está ali bombado, aliciado pelas drogas e aí aborda naquele dia, naquela tarde. Quantas reportagens a gente não vê de jovens que são também, qualquer pessoa, adulto, é aliciado e vem com a arma e mata e são agressivos. Quando passa, que mata com a morte praticada por um adolescente, homicídio, a imprensa, ela vai pesada, ela vai em cima. Quem perdeu foi a outra pessoa, mas Dona Maria já perdeu o filho dela faz tempo. Mas nunca faz essa associação. Que a ausência de uma proteção para a infância pobre, para a juventude. Aí a ausência de políticas públicas, a ausência de educação, a ausência de garantir o acesso à escola para todos, desde que Dona Maria saía, mas o filho dela estava segurado na escola, a educação. A ausência de educação para todos, transforma muitas vezes esse adolescente entrando para esse mundo da criminalidade como uma única alternativa. Estar nas ruas significa estar para os meninos, presa fácil para as drogas. E para as meninas, além disso, não é a questão da exploração sexual. E a exploração sexual para a OIT é também uma forma, uma das piores formas do trabalho. Porque elas são utilizadas como mercadoria. Então, é também um trabalho, exploração do trabalho, pela vida do povo. Não é? Pelo prato de comida, pelo batom, pelo pinto, beleza? Até a refuneração que serão obrigadas a voltar para casa com aquele dinheiro. Então, gente, é complexa também. Então, recorrentemente, em 2015, esse foi em 1996, o primeiro projeto, os parlamentares e a classe média e a da elite, sempre que o crime é cometido, o homicídio ou o roubo por um jovem de classe da periferia, pobre, vem novamente a questão emotiva, a resposta pela emoção, se produzem inquéritos pela mídia, quem é a favor, quem é contra, causa tudo isso e perde-se a racionalidade. Então, ao invés de dizer, por que o Estado brasileiro gastou tanto e vai querer reformar presídios de jogadores, vai gastar muito mais dinheiro de presídio com a redução da maioridade penal, ele gastaria muito menos se investisse na educação. Em escola pública gratuita e de qualidade, que colocasse como direito à profissionalização, porque o Estatuto dizia, a partir dos 16 anos e dos 14 anos, com o menor presídio, o direito à profissionalização. Mas em que direito? Em que escola? Que agora, o ano passado eu estava num projeto de extensão, aqui que foi pelo Núcleo dos Direitos Humanos, eu fui coordenadora do projeto, e é no Núcleo que ele fica abrigado. Em que, pactuando com a Prefeitura, com todos esses segmentos da sociedade civil, e da Procuradoria do Estado, Procuradoria do Trabalho, com Eduardo Varandas, tudo isso, para adolescentes adivindos do trabalho infantil e para adolescentes envolvidos nas medidas socioeducativas, aqui, Mariana. Então, e quando ele sai do CEIA? Vai para a liberdade assistida. Cometeu um crime e passou os três anos. Vai até os 21 anos. Quando eu saio, o que tem do lado de fora para ele? Qual é o mercado de trabalho que eles esperam? Vai para o bairro, vai para a favela, encontrou a mãe, passei três, quatro anos no CEIA, voltei do mesmo jeito. O buraco parece que até aumentou. Falta desse alinhamento básico. A rua é esburacada. Eu não tenho quadra para jogar. Minha mãe estava desempregada e só estava meu pai. Agora eu encontrei os dois desempregados. Então, chega, sai. Ao invés de encontrar o Estado que acolhe, uma sociedade que acolhe, quando chega na rua, diz, cuidado, que o menino Dona Maria acabou de sair do CEIA. Quando passar por ele, agarra a bolsa. Aí isso está esfreado mentalmente nos sujeitos. Então, você não se sente aconhido. É fácil para ele voltar, reincindir, cometer o mesmo ato, ou pior, e voltar para o CEIA. E como lá dentro deveria, pelo SINASE, que é o Sistema de Atendimento Socioeducativo. A partir do Estatuto, também, em 2006, foi criado também o Sistema, SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que complementa o Estatuto. Então, o marco legal para a questão da redução das medidas do Sistema de Atendimento Socioeducativo, para quem comete crime, tem o Estatuto, a Constituição, o Estatuto, e o SINASE. O que é o que vai dizer? Olha, a obrigação do Estado assegurar uma educação formal lá dentro, garantir uma profissionalização lá dentro, garantir um curso de inglês, de informato, garantir políticas formais lá dentro. Eles estão lá com privados de liberdade, mas não estão privados dos demais direitos humanos. Isso é um equívoco de, olha, está lá, interna, joga, não, eu só estou privado da minha liberdade, de mim, pelo crime que eu cometi. Mas eu não estou privado da alimentação, eu não estou privado do acesso à escola, eu não estou privado do direito à saúde, eu não estou privado do direito ao esporte, eu não estou privado dos direitos fundamentais fundamentais de uma pessoa que garanta a dignidade de um ser humano. Por mais é de onde que tenha sido o crime. Ele vai ser julgado, punido pelo crime que cometeu, mas privado da liberdade, não dos outros direitos. E não garantindo dentro dessas instituições, eu estou dizendo sério no caso de uma pessoa da Paraíba, mas em todo o território brasileiro tem um espaço, que é o sistema que elas fundam a bem da vida. Agora, depois do estatuto, virou o centro de educação do adolescente. Então, eles são penados, privados de liberdade. E aí volta, liberdade assistida. A liberdade assistida significa que eu volto, eu vou ser acompanhado pelos CRES que eu falei no início, vou ser acompanhado pelos serviços de convivência, fortalecimento de vinho, que é da prefeitura, toda uma política de proteção que existe no município. Eu serei acompanhado. Mas o projeto de extensão, a universidade cumpre um papel, quando a gente trouxe, foi envolvendo 80 adolescentes. E para mim, coordenar um projeto desse, foi uma carga horária de trabalho mais do que aquilo que a universidade me assegura, enquanto departamento. Ou você está com o veste e a camisa, quando a gente diz, olha, você tem que vestir a camisa. Porque o projeto de extensão envolve mais uma carga horária, mais do que o tempo devido. É compromisso, é você saber que você tinha 80 adolescentes, uns, alguns vindos do trabalho, agressos do trabalho infantil, e outros cumprindo a medida socioeducativa, liberdade assistida. Vinha para quem? Ali o centro de formação, e o ano passado foi no CCJ. Uma turma de manhã, de 50, e uma turma de 40 e 40, de manhã e de tarde. E aí teve bolsistas de pedagogia, bolsistas de serviço social, bolsistas de vários, de outros cursos, não é? Para serem monitores universitários, de matemática, português, cidadania e direito humano. Mas não foi fácil. Então, quando a gente escuta esses adolescentes, eles estão lá na ponta, Mariana. Sim, os seus projetos, desejos, sonhos, querem realizar, mas não encontram lá, nos seus bairros, algo que pudesse fazer realizar. Então, quando vieram para o projeto e ao encerramento dele, que foi em dezembro de 2016, os relatos dele impressionavam a professora Lúcia Guerra estava presente nesse evento, com a esperança, através de um projeto de decisão, que capacitou melhor, pensando numa profissionalização que o SENAI, o SESI, o SESC, poderiam estar oferecendo para eles, como a primeira possibilidade de emprego. A primeira. Mas, tipo, de 40 em 40, dois ali, dois ali, o Banco do Brasil, a gente conseguiu que eles colocassem cinco adolescentes como estagiários, a Caixa Econômica, a gente fez parceria, colocou mais cinco. Então, a gente encerrou o projeto de extinção, e eles, felizes, por ter conseguido ser estagiados no Banco do Brasil. Coisas que, sim, essa possibilidade do projeto de extinção, que moram lá no Valentina, moram lá no Alte Mateus, moram lá no Medacaru, na Boca do Inferno, não teriam como conseguir. Então, assim, para dizer o quanto que é difícil, e ao mesmo tempo, teve adolescentes que estavam no projeto e que morreram durante o processo. O projeto. Foi um dia de luto. Porque disse, olha, fulano estava aqui ontem, outro dia não estava mais. Mataram ele, mandaram uma engabeira para o lado do Valentino. Nas áreas, cumprindo medidas em meio aberto, ainda sendo vigiado pelo mundo do tráfico, pagando dívidas, não consegue. Então, é uma vulnerabilidade que para cometer crimes, como é que eu asseguro isso? O Estado brasileiro nunca assegurou, e agora é fácil para os nossos parlamentares virem para o Congresso Nacional, irem lá e dizer, não, redução da maioridade penal vai diminuir 90% dos crimes adiondos, porque são... Eita! Desculpa aí. São esses adolescentes que estão cometendo esses crimes. Então, isso é um equívoco enorme, não é? E por isso, Mariana, e os demais, que eu sou contra a redução da idade penal, mas não é só dizer, eu acho. Aqui não se trata de dizer, eu gosto do azul, eu gosto de ver ver. Se trata de fundamentar, mesmo, e dizer, olha, a redução da maioridade penal não vai resolver o problema, não é? Da criminalização, não vai resolver o problema dos adolescentes. O que a gente quer é proteção para esse segmento, uma juventude, com igual... com igualdade de oportunidades para quem mora na favela ou para quem mora no bairro de Manaí. Porque o Estatuto está dizendo que é para todos, então, esse é o argumento que nós, defensores, argumentamos em favor e contra a redução. Viu, Mariana? Obrigado.